Olá, meu nome é Priscila, sou da Unidade de Campo Grande. Nosso projeto é o Estúdio Beauty Company. O nosso grande diferencial do nosso salão de beleza é um grande espaço kids, onde as nossas clientes vão e podem deixar as crianças e quem acompanha lá. A gente tem uma área bem legal, enfim, primeiro, segundo piso. Temos algumas parcerias com alguns produtos, né? Temos a parceria com a Kerastase, do creme de manutenção e a progressiva, né? Sem formal. E é isso, a gente teve um investimento de 34 mil e está um projeto bem legal, né? Cuidado em primeiro lugar, através do salão. Escola Técnica Sandra Silva, vem estudar com a gente!